Olá, olá, boa noite. Hoje, domingo, dia 10 de setembro, vamos conversar mais um pouquinho, conversar um pouco, nada programado, essa live também não estava programada, agora estou fazendo assim, dá vontade, eu entro aqui, faço a live, depois ela fica gravada e aí as pessoas podem assistir. Como hoje é domingo, iniciando a semana, eu conversava agora há pouco com Leia e comentávamos que agradecer a Deus pelas coisas que conseguimos possuir, conquistar, agradecer pelo dia e aí conversando com ela sobre isso, me veio essa vontade de falar um pouquinho aqui a respeito de uma passagem, ou melhor dizendo, de uma fala do apóstolo Paulo. Quando ele escreve a sua primeira epístola aos tessalonicenses, ou primeira carta aos tessalonicenses, ele diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E eu achei interessante essa fala do apóstolo Paulo, porque lembrei-me dela em função desse bate-papo que eu estava tendo agora há pouco, a coisa de minutos com a Leia. Então, vamos conversar um pouco sobre esse aspecto, aproveitando que é domingo, iniciando a semana, iniciando a semana, pensar nesse aspecto, olhando a semana que se inicia, pensarmos nessa frase, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Veja que o apóstolo Paulo chama atenção dizendo em tudo. Ele não diz apenas dar graças, agradecer pelas coisas boas que nos acontecem. Ele sugere que em tudo elevemos um agradecimento. Agradecimento pelo aprendizado que temos. Por coisas boas, o agradecimento pelo efeito, obviamente. Pelas situações que eu chamaria desafiadoras, o agradecer pelo aprendizado que podemos ter nessas situações desafiadoras. nessas situações aparentemente adversas. Nós, muitas vezes, pedimos a Deus algo diferente do que acontece. E depois de um tempo, quando nós observamos o que aconteceu, nós percebemos que ele atendeu o nosso pedido. De uma forma diferente, de uma forma, digamos, eficaz. Mas não do jeito que nós gostaríamos nos atendemos em termos em termos de maneira, em termos de forma. Ele nos atendeu em termos de conteúdo. Ele nos atendeu em termos de mérito. Mérito, ou seja, a causa em si, e não pela forma que nós gostaríamos. Então, é interessante nós percebermos isso. E agora, recentemente também, eu percebi isso. Em minhas orações, eu pedi a Deus um amparo, uma iluminação, uma inspiração para um determinado fato, uma determinada circunstância, e aconteceu de forma diferente do que eu pedia. Mas depois, observando melhor, eu percebi que a forma que o fato decorreu, a solução, a eficácia do meu pedido será melhor, ou será perfeita. Então, a gente precisa observar os acontecimentos, ler os acontecimentos, interpretar os acontecimentos, e observar que, de uma forma ou de outra, o mérito, sempre, no mérito, Deus atua. Quando eu digo no mérito, não é o merecimento. Quando eu falo no mérito, é na causa, no objeto que nós estamos trabalhando nele, naquele pedido efetivo. Então, por isso, o apóstolo vai colocar, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. E eu me lembro de uma frase de Emmanuel, que, salvo engano, está no livro Pão Nosso, no capítulo 100. Posso estar enganado, mas, salvo engano, está no capítulo 100. Ele diz, Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Essa frase dele é interessante, aliás, a lição toda do capítulo 100. É interessante, é interessante, porque ele coloca dois elementos contrários, dois elementos dicotômicos, o calor e o frio. E ele encontra utilidade para os dois. Ele diz, Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Então, ele veja, o calor ao qual ele se refere, é aquele calor que permite modificar, por exemplo, o ferro fundido, que vai ali derreter o ferro. Então, ele quer mostrar que, muitas vezes, nós achamos que os elementos dicotômicos, os contrários, um deles não é bom. Nós reclamamos do frio, nós reclamamos do calor. E Emmanuel acha uma aplicação para os dois, dizendo, bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Ele usa a ideia do frio no aspecto de conservante, como numa geladeira, como numa geladeira. Então, é importante, eu acho interessante essa forma que Emmanuel utiliza, didática, essa forma didática que Emmanuel dela se utiliza, para nos explicar as coisas. E ele usa os elementos mais simples, os elementos do dia a dia, que, aliás, essa é uma característica dos grandes educadores, daqueles que realmente querem educar. Eles não complicam, eles não trazem exemplos difíceis, complexos, eles trazem exemplos do dia a dia, das coisas simples do dia a dia. Como Jesus fazia? Quando ele contava as parábolas, ele usava os elementos conhecidos por aquelas pessoas. Ele usava os elementos comuns àquelas pessoas, e dessa forma, então, ele ensinava. Então, Emmanuel utilizou essa mesma característica, dizendo, bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. Para nos explicar essa ideia do em tudo dai graças. Em tudo dai graças. É interessante isso, que também nos leva a uma fala do apóstolo Paulo, que está na sua carta aos filipenses, no capítulo 4, dessa carta dele aos filipenses, salvo engano, versículos, sei lá, 10, 11, por aí. Leia o capítulo 4 todo, mas salvo engano está lá, no versículo 10, ou à frente dele, dizendo o seguinte, aprendi a contentar-me com o que tenho. É uma frase do apóstolo Paulo. Muitos, quando lêem essa frase, aprendi a contentar-me com o que tenho, pensam num amoletamento, pensam numa acomodação. Quando Paulo diz, aprendi a contentar-me com o que tenho, ele está dizendo que ele aprendeu a colocar medida às suas necessidades e aos seus desejos. Quer dizer que ele aprendeu a lidar com situações diversas e adversas. Porque ele também foi dizer, sei viver em penúria e sei viver em abundância. Veja como ele faz também um aspecto dicotômico. Sei viver em penúria e sei viver em abundância. Quantas pessoas não sabem viver em abundância. Na penúria, lamentam-se contra a providência. Na abundância, abusam daquilo que possuem. Salvo engano, e aí posso estar enganado mesmo, a questão 815 do livro dos Espíritos. Quando chama a atenção para esse aspecto das provas da miséria e as provas da riqueza. Quando os Espíritos dizem que tanto uma quanto a outra são difíceis, porque a miséria pode levar à lamentação contra a providência. E o poder, a riqueza, pode levar aos abusos. Então, vejamos que está em consonância, essa resposta dos benfeitores espirituais, está em consonância direta com aquilo que o apóstolo Paulo nos colocou. Aprendi a contentar-me com o que tenho, sei viver em abundância, sei viver em penúria. Ou nessa ordem, sei viver em penúria, sei viver em abundância. É justamente isso que ele está nos colocando do aprender a contentar com o que tem. Não é uma acomodação, não é cruzar os braços ante uma situação adversa e deixar que ela se resolva sozinha. Não, é ter o equilíbrio para em uma situação favorável ou em uma situação não favorável, ter uma conduta equilibrada. Buscando, obviamente, o amparo divino. Mas é isso que precisamos avaliar. Então, Paulo, quando assim coloca, em tudo dai graças, ele está também colocando que é preciso observar todos os acontecimentos. Nós não teremos uma vida só de imunância. Nós teremos algumas tempestades no decorrer da vida, porque, afinal, são provas por nós mesmos escolhidas. E isso é importante também nós observarmos, porque escolhemos as provas pelas quais, melhor dizendo, escolhemos o gênero de provas pelas quais passaremos na vida corpórea. E, de certa forma, temos a ideia da adversidade como um elemento de prova, não um elemento punitivo. E, como prova, nós precisamos vencê-la. Não é passar por ela pura e simplesmente, mas vencer as provas. Então, é importante que assim nós pensemos, é importante que assim também hajamos, nesse aspecto de em tudo dai graças. Isso nos leva ao pensamento franciscano, ao pensamento de Francisco de Assis, quando ele abraçava os acontecimentos adversos. Ele até chamava irmã e irmã dor, não porque gostasse da dor, mas porque compreendia que era um elemento que serviria de ensino para ele, que serviria de aprendizado. Então, ele agradecia não pelo sofrimento, não agradecia pela dor, ele agradecia pela oportunidade de aprender, pela oportunidade da experiência, porque cresceria. Como diz também um texto, um trecho, aquilo que não me aniquila, me torna mais forte. E nada nos aniquila, porque somos seres imortais. Então, sempre os acontecimentos nos ensinam e nos fortalecem. Os acontecimentos adversos nos indicam os caminhos que nós não deveremos seguir. os acontecimentos favoráveis, os caminhos que nós seguimos, indicam que os caminhos que nós seguimos foram corretos, porque tudo é uma consequência. Tudo é uma consequência. Então, ante uma adversidade, nós podemos reagir com a lamentação, com a raiva, com a lamúria, podemos agir com uma reclamação, com uma indignação, e podemos não aprender nada. Mas, ante a adversidade, também podemos sentir a tristeza, mas buscarmos uma forma de sair dessas adversidades. Buscar uma maneira, não é lamentando que nós conseguiremos resolver as situações, é procurando as saídas. Como disse numa live que fiz, salvo engano, anteontem, uma live que eu falava justamente isso, buscar as ajudas. Nem sempre nós temos, por nós mesmos, as forças para solucionar as nossas dificuldades, mas temos o amparo divino, mas temos a contribuição dos amigos, das pessoas amigas, das pessoas que nos querem bem e nos ajudam, basta que as procuremos, como somos procurados quando outros de nós também necessitam. Então, é importante percebermos que o dar graças em função de uma adversidade não é simplesmente se acomodar e dizer Deus quer assim. Não, Deus não quer assim, nós veremos logo em seguida, porque a sequência da frase é a vontade de Deus. Então, não podemos agir com essa forma, digamos, me permita a expressão, o neologismo, entreguista. Não. Mas perceber que há caminhos. O entristecimento acontecerá, sem dúvida. Ficamos tristes, sim, ante as situações adversas, não há dúvida nenhuma. Mas precisamos buscar soluções e não lamentações. Por isso, o apóstolo Paulo disse, sei viver em penúria. E quando estamos em situações boas, quando estamos, digamos, sem esses desafios adversos, também observarmos, para não cairmos nas raias do abuso, do abuso econômico, do abuso de poder, do abuso da posição social. Então, é preciso que nós observemos bem quando estamos numa situação favorável, quando estamos numa situação desfavorável. Precisamos ter as condutas corretas. E eu gosto muito dessa frase do apóstolo Paulo. Sei viver em abundância, sei viver em penúria. E nesse aspecto do que estamos falando em Tudo Dai Graças, que Paulo escreveu na primeira epístola aos cristalonicenses, nós precisamos dessa outra ideia dele, que ele diz aos filipenses, aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprender a contentar com o que temos ou pelo que passamos, volto a dizer, não é um ato de acomodação. É ter a condição de analisar os fatos e tomar as ações devidas, as ações que possam contribuir para o bem comum nosso e dos outros. Então, essa primeira fala do apóstolo Paulo já nos leva a essa reflexão. Em Tudo Dai Graças, porque tudo é uma oportunidade para aprendermos, uma oportunidade para crescermos todas as circunstâncias. E aí, continua o apóstolo Paulo. Quando ele diz em Tudo Dai Graças, ele acrescenta, com uma partícula conclusiva. Ele diz, pois essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Veja que coisa interessante. A vontade de Deus. Quantas pessoas na adversidade dizem assim, ah, mas tem que passar por isso, essa é a vontade de Deus. Quantas pessoas em sofrimento dizem, ah, essa é a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus é que soframos? Será que a vontade de Deus é que tenhamos dificuldades? Mesmo desafio, será que a vontade de Deus, nesse sentido, será que Deus nos impõe? Ele tem uma vontade destrutiva? Uma vontade que coloca dificuldades para as pessoas? Não. Eu creio que essa frase não deveria, ou seria melhor aplicada em outras circunstâncias. Mas não nessa, para dizer que sofre porque é a vontade de Deus. Não. porque qual é a vontade de Deus? Se ele nos criou e nos criou para o bem, a vontade dele é sempre boa. A vontade de Deus é que nós cresçamos, evoluamos. Óbvio, é uma vontade não imperiosa no aspecto impositivo, mas ela é, sim, uma vontade de unipotência potência do Criador. Mas ela não é imperiosa porque ele também nos deu o livre-arbítrio. Ele também nos deu a liberdade de escolha. E ao nos dar o livre-arbítrio, dentro das suas leis, surgiu ação e reação. Nos deu a liberdade para... Eu vou só pedir uma água aqui, tio. Eu fiz a... Estou fazendo a live sem programar e não trouxe minha canequinha de água. Eu pedi a Leia aqui uma canequinha de água. Mas voltemos. A vontade de Deus, ela não é impositiva no aspecto destrutivo. A vontade de Deus é que nós cresçamos porque nos dando o livre-arbítrio, ele nos deixou a consequência das nossas próprias escolhas. E isso é importante. É importante observar que os acontecimentos decorrem de escolhas que fazemos, decorrem de atitudes que praticamos. E isso é o elemento principal para nós entendermos. O livre-arbítrio nos dá a liberdade da semeadura. Mas como dizia também o apóstolo e o Cristo, aquilo que semeamos nós colhemos. Então, não se colhem figos de abróleos, como disse o Cristo. Então, é preciso que percebamos que a vontade de Deus, ela impera no sentido que cresçamos, que evoluamos. Mas o caminho que nós percorremos é escolha nossa, é o livre-arbítrio, é o nosso nível de consciência consciência e em função das nossas ações, as consequências. Mas aí alguém dirá, aí a graça de Deus, a graça de Deus é para todos, porque se ela não for para todos, Deus não é justo, Deus não seria justo. Se a graça de Deus não fosse para todos, Deus não seria justo, porque ele daria a graça a um e não a outro. A graça de Deus é justamente quando retomamos o caminho para o bem, quando retornamos o caminho para o nosso crescimento e não se cresce sozinho, todos nós crescemos em coletividade, ajudando os demais no crescimento deles, eles ajudando no nosso crescimento e nós nos ajudando no nosso próprio crescimento. A graça de Deus é justamente essa perfectibilidade que ele nos deu. Deus não nos fez perfeitos, Deus nos fez perfectíveis. O que é perfectibilidade? A capacidade de se aperfeiçoar. Deus não nos fez imperfeitos porque Deus é a perfeição, ele não faria nada imperfeito. Como pode a perfeição fazer algo imperfeito? Deus não nos fez imperfeitos, não nos fez perfeitos, mas nos fez perfectíveis. O que é então essa perfectibilidade? O aprendizado, a capacidade, melhor dizendo, de aprender. Todos nós temos a capacidade para aprender. Essa é a perfectibilidade. Da perfeição que é Deus, ele nos deu a perfectibilidade. então, a vontade de Deus já está expressa quando ele nos criou, que evoluamos, que cresçamos. É isso que, essa é a vontade de Deus. E se nós observarmos a questão 614 do livro dos espíritos, nós veremos isso de maneira clara. quando observamos essa questão 614, nós veremos Kardec perguntando o que se entende por lei natural. E os espíritos respondem a ele, é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano. Olha que coisa interessante, observamos essa resposta dada pelos espíritos, questão 614 do livro dos espíritos, o que se entende por lei natural, e eles respondem, é a lei de Deus. Lei natural, desde as leis físicas às leis morais, a lei física da gravidade é uma lei de Deus, é uma lei natural, as leis morais, comportamentais, lei do progresso, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de adoração, lei de sociedade, as leis morais também são leis de Deus, não me refiro a leis humanas, aquelas leis naturais, como a própria liberdade é um direito, é uma lei de Deus, a igualdade é uma lei de Deus, então essas leis todas, dizem os espíritos, são para a felicidade do homem, felicidade nossa, então todas as leis de Deus são para nossa felicidade, veja, o que se entende por lei natural, é a lei de Deus, única e verdadeira para a felicidade do homem, do ser humano, então já indica qual é a vontade de Deus, a nossa felicidade, só que a resposta, ela não para aí, os benfeitores dizem, ela, a lei natural, lhe indica o que deve ou não deve fazer, vejamos, lhe indica o que deve ou não deve fazer, e o homem, o ser humano, só é infeliz quando dessa lei se afasta, vejam a ideia agora da palavra infelicidade, a infelicidade é uma atitude, adivém, melhor dizendo, de uma atitude, qual atitude? afastar-se das leis de Deus, afastar-se das leis naturais, vejam o que dizem os benfeitores, e o ser humano só é infeliz quando dessas leis se afastam, dessa lei se afasta, então, melhor dizendo, é importante percebermos que a vontade é a felicidade, mas as escolhas que fazemos, podemos com elas negar a felicidade, por isso a palavra infelicidade, prefixo in, negação, então, nós negamos a felicidade quando nos afastamos da lei natural, e aí vem uma outra pergunta interessantíssima, a questão 621 do livro dos espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores, onde está escrita a lei de Deus, e os benfeitores respondem, na consciência, olha, percebamos que coisa interessante, na consciência, a lei de Deus, ela pode estar escrita por derivação, por assim dizer, no Bhagavad Gita, no Sting, no livro das mutações, no livro dos mortos, na Torá, no Velho Testamento, no Novo Testamento, no Zen de Avesta, em quaisquer livros, Deus, mas se ela não estiver inscrita, inscrita, na consciência, de nada valerá, não adianta lermos uma estrutura de lei, como temos o decálogo, lá no capítulo 20 do livro Êxodo, lá do Velho Testamento, se nossa consciência nada diz, então, quando perguntaram, ou quando perguntou, perguntou-se aos benfeitores espirituais, onde está escrita a lei de Deus, eles nos deram uma resposta altamente filosófica, eles nos deram uma resposta cuja profundidade muitas pessoas não param para analisar, eles poderiam ter indicado livros, como ao Corão, como a Bíblia, como que assim seja, mas eles indicaram na consciência, na consciência, e aí entendemos que a infelicidade tratada na questão 614 advém do estado de consciência, uma consciência culpada, uma consciência pesada, acaba levando a uma infelicidade, quantas pessoas têm muitas alegrias, mas se mostram infelizes, porque é um elemento interno, é a consciência, então quando os espíritos responderam que a lei de Deus está na consciência, a questão 621, eles nos deram nessas duas palavrinhas, nesse na consciência, nessa forma, nessa expressão, achei a palavra, nessa expressão pequena, na consciência, nos deram uma aula de filosofia existencial, nos deram uma aula profunda, de uma filosofia mais do que metafísica, nos deram uma aula profunda de uma filosofia muito mais do que existencialista, digamos que com essa resposta na consciência, todo pensamento pós-socrático está ali, todo pensamento está ali, toda estrutura existencial, até do existencialismo sartreano, está ali, porque tudo é um estado de consciência, o otimismo, o pessimismo, vem dos estados de consciência, então veja, qual é a vontade de Deus? Que sejamos felizes, mas quem constrói a felicidade? Nós mesmos, no estado de consciência, porque se a vontade de Deus é que sejamos felizes, e ele é onipotente, obviamente nós todos deveríamos ser felizes, mas ele nos deu a lei do livre-arbítrio e disse, a consequência da nossa escolha é que determinará o nosso estado de felicidade, veja como o que eu disse antes, Deus não tem uma ação imperiosa, é aquele que tem o poder para agir, mas para que agir se ele já deu a condição, para que as pessoas hajam, para que as pessoas se construam a si mesmas, porque aquela ideia volta a dizer que Deus dá a graça a uns e a outros não, depõe contra a justiça bondosa de Deus, faz Deus se tornar exclusivista, que Deus não pode ser exclusivista, porque senão ele deixa de ser Deus, parece que isso não é claro para teólogos que não entenderam a frase paulina quando o apóstolo convidou-nos a sairmos do ministério das letras e entendermos o ministério do espírito, dizia ele, vós sereis chamados ao novo ministério, não mais ao ministério da letra, mas ao ministério do espírito, pois a letra mata e o espírito vivifica, em outras palavras, entender o espírito da letra, entender o que ali está, não numa forma que salta aos olhos de imediato, mas na forma profunda que ali está, passamos, fazemos leituras am passant, leituras superficiais, ficamos presos à forma e não mergulhamos na essência, como conceber um Deus punitivo, aí sim estaríamos depondo contra a onisciência e a onipotência divinas, porque Deus como onipotente que é e onisciente que é, ele sabe o que vamos fazer, não nos proíbe e depois nos pune, não, Deus sabe o que vamos fazer e deixa-nos a liberdade da escolha, sabe que escolha faremos e sabe que há uma consequência para cada escolha, não é ele que pune, é uma consequência natural, se colocamos a mão no fogo, queimamos a mão e não é Deus que a queimou, é a consequência natural de colocar a mão no fogo, então é preciso que percebamos que dentro da estrutura divina, não há punição, não há privilégio, não se pode dizer que alguém foi beneficiado por Deus, porque se alguém foi beneficiado por Deus, alguém foi prejudicado por Deus, e Deus não beneficia em detrimento de prejuízos de outro, onde estaria a justiça divina, é preciso que saíamos desses elementos circunscritos, reducionistas de pensamentos pseudo-teológicos, o estudo de Deus não pode ser feito com sentimentos humanos, o estudo sobre Deus não há como desenvolvê-lo sem tentar nos ampliar, mas nós não conseguimos essa ampliação, aí nós queremos reduzir Deus ao nosso próprio entendimento, e queremos colocar esse entendimento sobre Deus em um livro, e aí vem outro livro, que mostra um entendimento diferente, um outro livro que mostra outro entendimento diferente, e aí temos uma biblioteca de obras sobre Deus, e cada uma mostrando um Deus diferente, cada uma mostrando o mesmo Deus, melhor dizendo, mas com vieses diferentes, não é Deus se mostrando diferente para um ou para outro, são as pessoas que entendem de maneira diferente, porque querem reduzir Deus aos seus próprios limites de inteligência, e nossa inteligência, o limite é muito curto, para entender Deus, é o que os espíritos colocam, os benfeitores colocam, na questão acho, salvo engano, número 6 do livro dos espíritos, se não for a 6, está ali por perto, 6, 7, ele vai justamente dizer isso, dessa forma das provas de entendimento de Deus, e na questão número 10 em especial, ele vai colocar, quando perguntado aos benfeitores, eles vão colocar, pode-se entender a natureza íntima de Deus, a questão número 10, e eles vão dizer não, pois é um sentimento, é um que lhes falta, ou seja, nos falta algo, é um sentido que nos falta, melhor dizendo a resposta, eles dizem não, não, o aspecto proibitivo, eles dizem não, pois é um sentido que lhes falta, falta-nos um sentido, para entender efetivamente, é como ensinar uma equação de segundo grau, para quem não aprendeu sequer, a fazer uma soma, uma subtração, uma divisão, uma multiplicação, então falta-nos esse sentido, mas há alguns elementos que nós percebemos que sem os quais Deus não seria Deus, é o que está na questão número 13 do livro dos espíritos, e um deles é justamente esse, a soberana justiça e bondade de Deus, Deus é soberanamente justo e bom, sendo ele soberanamente justo e bom, a vontade de Deus, a graça de Deus é para todos, qual é a graça de Deus? Que evoluamos, que cresçamos, essa é a vontade de Deus, agora cada um escolhe o ritmo, cada um escolhe o caminho, todos nós evoluiremos, sem dúvida, porque Deus não nos criou para perecermos, Deus não nos criou numa linguagem mais bíblica, Deus não nos criou para perdição, então, como disse o Cristo, numa forma simbólica, parabólica, que ele foi dizer, não há uma só ovelha do rebanho dele que seria perdida, ele disse, não há uma só ovelha do meu rebanho que ficará perdida, então Deus não nos criou para perecermos, Deus nos criou para crescermos, um dia evoluiremos, um dia cresceremos, cada um no seu ritmo, é a questão 116 do livro dos espíritos, quando ali se pergunta, haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução, e os espíritos respondem, não, todos evoluirão, porque é a vontade de Deus, todos evoluiremos, o quando depende de cada um, agora a vontade de Deus é que evoluamos, e como somos imortais, não há dúvida, somos imortais, a evolução se dará no ritmo da imortalidade, então vejamos que perfeição, essa frase do apóstolo Paulo, da sua primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que está essa frase, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, a vontade de Deus que cresçamos, não trabalhemos com a ideia de perecermos, um Deus que nos cria para perecermos, não coaduna com a soberana justiça e bondade de Deus, não se coaduna com a ideia da onisciência e a onipotência de Deus, Deus nos criou para crescermos e evoluirmos, não é só o crescermos e multiplicai-vos no sentido material da palavra, da expressão contida na parábola do Gênesis, é o crescer para evoluirmos, agora Deus não vai estabelecer quando, porque se ele estabelecesse quando, não seria fruto do nosso esforço, do nosso aprendizado, seria fruto de uma temporalidade e aí seria algo também que afetaria a equidade de Deus, a equidade divina, então percebamos o quão é bonito quando nós podemos refletir sem as amarras pseudo-teológicas, quando podemos ampliar o nosso pensamento, quando podemos aprofundar nas frases sem um roteiro pré-definido por alguém em função do seu próprio entendimento, porque dizem, não, mas o apóstolo disse assim e quis dizer assim, o disse assim até podemos ler, mas o quis dizer assim já fica um pouco difícil, agora, nós sempre buscamos regras que na 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 lide de interpretação de textos nós chamamos de hermenêutica, há sim algumas regras de hermenêutica e uma delas é não ampliar, não ter uma interpretação amplíssima, aquela que forgeria alguns elementos de fundamentos, que a gente diz elementos epistemológicos, ou seja, a base do conhecimento, então quando vamos observar uma frase, nós precisamos trazer diversos outros elementos que correlacionados dá um fundamento, daí abre um parêntese, no livro dos espíritos é a mesma coisa, nós não podemos olhar uma questão apenas e dissociada das demais, por isso a estrutura didática do livro dos espíritos é por bloco de assuntos, para que possamos correlacionar as diversas questões, e até mesmo correlacionar com outros assuntos, com outras questões, como correlacionamos aqui a questão 614 com a questão 621, e podemos correlacionar várias outras, como a questão 171, quando nos fala da justiça divina para fundamentar a ideia reencarnacionista, quando se pergunta aos benfeitores onde se fundamenta a verdade, o dogma da reencarnação, eles respondem na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos, e quando lemos essa questão 171, quando observamos a resposta a essa questão 171, o que se nos vem à mente? A parábola do filho pródigo, então nós correlacionaremos a questão 171 a parábola do livro do filho pródigo, que o pai ficou ali com o coração aberto, esperando o retorno dele, quando se daria esse retorno, o pai mal sabia, mas estava sempre aguardando o retorno do filho, mas quando esse filho retornou, quando ele tomou consciência do ato praticado, porque diz o texto da parábola, e caindo em si, pensou, voltarei para a casa do meu pai, caiu em si, o que é cair em si? Tomada de consciência, pensou, tomada de consciência, percebeu a impropriedade daquele ato intempestivo dele, questão 621 do livro dos espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência, quando seguiremos a lei de Deus, quando a tomada de consciência acontecer, e não basta apenas ler numa estrutura, digamos, de código divino, as leis de Deus como decálogo, é preciso tomar consciência do que está ali, aí sim, a lei de Deus se inscreve, não escreve, se inscreve na nossa consciência, no nosso ser, e aí agimos em conformidade com a lei de Deus, então por isso é que nós podemos tranquilamente entender o que está escrito, essa é a vontade de Deus, e é importante essa frase paulina, porque ele diz em tudo dai graças e usa uma partícula conclusiva, pois essa é a vontade de Deus e quando damos graças por tudo, nós podemos entender que benefícios surgem, como por exemplo, abrir os nossos olhos para o lado bom da vida, para o lado agradável da existência, pode nos ajudar a reduzir os sentimentos de insatisfação com a própria existência, pode nos ajudar a combater os sentimentos negativos que muitas vezes desenvolvemos, e nesse sentido pode gerar uma energia positiva em nós mesmos, quando aprendemos a interpretar, a ler os acontecimentos, eu creio que esses quatro elementos sejam benefícios disso, benefícios do em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, abrir os nossos olhos para o lado bom da vida, reduzir o sentimento de insatisfação, combater esses sentimentos negativos e desenvolver uma energia positiva, pensemos nisso, pensemos nesse conjunto e quem sabe já comecemos a, já começaremos a aplicar isso numa ideia simbólica hoje, primeiro dia da semana, domingo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, eu vi aqui vários comentários no Instagram, mas não pude respondê-los, passou um pouquinho rápido, então não consegui respondê-los, eu vou colocar essa live no YouTube, eu também estou gravando aqui em cima, por isso esse olhar aparentemente difuso, eu estou olhando para a câmera também aqui de cima, para eu depois subir para o meu canal do YouTube e aqui também vai ficar gravada no meu Instagram, esse bate-papo, tá? Mais uma vez, desculpe-me por não avisá-los com antecedência, mas tal qual anteontem e hoje também foi aquela vontade assim, advinda de um bate-papo, uma conversa com Leia, eu disse a ela assim, eu vou fazer uma live sobre essa ideia de agradecer pelas coisas, pelos momentos, pelas circunstâncias, e aí quando conversava com ela, me lembrei dessa frase do apóstolo Paulo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, e resolvi aqui bater esse papinho de 45 minutos, tá certo? Olha, muito obrigado pela bondade de vocês de entrarem aqui no canal, melhor dizendo, aqui no Instagram, e comentarem, muito obrigado por isso, e assim vamos, não tenho nada programado, nenhuma live programada, mas se surgir algum outro assunto aqui nos meus bate-papos diários, e vier uma ideia, vamos para uma live novamente, já que eu não estou assim ainda conseguindo empreender viagens físicas, infelizmente ainda não estou conseguindo atender muito os convites para as palestras presenciais, eu estou insistindo um pouco mais aqui nas virtuais, já que essa eu não tenho que me deslocar ainda, mas já já, daqui um tempo, mais um pouquinho, eu já consigo fazer uma agenda externa, uma agenda e atender esses carinhosos convites que me chegam para as palestras presenciais, mas daqui um pouquinho ainda, por hora ainda não consigo, mas aqui online eu estou até abusando da paciência de vocês, tá certo? Uma boa semana para todos nós, uma boa semana para vocês, que Deus abençoe a todos nós, abençoe as nossas famílias, o nosso trabalho profissional, para que possamos dele tirar além do nosso sustento, também sermos úteis às pessoas que demandam o nosso concurso, a nossa ação. Fiquemos todos em paz e mineiramente agradecendo a vocês pela presença, Deus lhes pague e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus.